Era uma vez Uma pessoa engraçada Com a vida bem calma Mas era feliz Não tinha traumas ou medo Ou muito menos alguma cicatriz Que se olhava no espelho E se sentia feliz de ter nascido assim Era uma história feliz até que Entrou um personagem secundário Que por acaso faria parte da história principal Fazendo nosso personagem principal sorrir Todos os dias sentindo algo que era anormal Uma coisa chamada de amor Se era bom ou não, eu não sei Depende quem vai dar De cara ele se entregou Não recebendo mentade do que ele deu pro lado de lá E se machucou Trazendo insegurança da imagem que disse que ia proteger e lhe amar Levando umas lembranças que nunca vão voltar Preferiu apagar, então era uma vez Uma pessoa engraçada Com a vida marcada Mas era feliz Não tinha medo nem nada Não tinha medo nem nada Mas o bander de tapava cicatriz Já se olhava no espelho e não tava tão bem de ter nascido assim Era uma história feliz até que Outro personagem apareceu Sendo diferente do último Mesmo gostando fácil não cedeu Por causa de medos ocultos Mas ele curou Tudo que o último fez doer Até que nosso personagem confiou E começou a se perder E foi um mês, dois, três, quatro Tava tudo perfeito Mas veio briga e os dias Trocaram no quarto Porque ninguém é perfeito E saturou Todo aquele amor incrível acabou Cada um pro seu lado ficou Fazendo ele fica com dores no peito Mas era uma vez Uma pessoa machucada Com a vida marcada Nem tanto feliz Com medo e com insegurança E com o coração com alguma cicatriz Já não se olhava no espelho Pois não se sentia bem se vê assim Não era uma história feliz Mas até que Ele conheceu Outro personagem que ofereceu Uma nova lavagem Sobre todas as pessoas que um dia ele amou Sobre todas que prometeram um dia ficar Que fizeram ele pensar se vale a pena um amor Mas esse personagem falou que ia vingar E lá vai ele de novo Se entregar pra o desconhecido Até que os anos se passou Tudo se encaixando igual a abelha e a flor Mas infelizmente algo aconteceu Algumas conversas ele achou Da mesma pessoa que lhe chamava de amor Mas não tava entregando pra ele esse amor Era uma vez Uma pessoa trancada num quarto chorando Eu tava assim Os medos me assombravem O coração não tinha espaço pra cicatriz Não tinha espelho em casa Porque eu já não gostava mais de mim Tava tudo indo pro fim até que Fiz o meu era uma vez Aprendi que não preciso de ninguém aqui pra me fazer sorrir Que quem sai da minha vida tá perdendo Pois eu sou o próprio final feliz Esse sentimento é muito maior do que todas as dores que eu senti Aprenda que só depende de nós pra ter um final feliz Depois que eu aprendi As coisas mudaram E eu me amei Pessoas vieram Me fizeram bem Tudo porque eu mudei Minha forma de pensar Então era uma vez Era uma vez Só era uma vez Fiz o seu fim Fiz o seu fim Legenda Adriana Zanotto